Fala pessoal, André aqui, beleza? E notícias indicadas hoje lá no nosso Discord pelo Marlon, pelo Ghost Punk e pelo Alan, cara. Vamos dar uma olhada aqui então, tá? Nas primeiras notícias aqui. Resultado para presidente em Salvador, na Bahia. Total, brancos, nulos e abstenções, né? Lula ganhou em primeiro com 70% dos votos e a notícia vinculada é essa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, diminuir um pouquinho aqui. Estudo revela que Salvador, como capital, com os piores índices de pobreza, desnutrição e desemprego. Mas o curral eleitoral do PT tá firme e forte lá na Bahia. Faz o L. Cara, os caras estão se fudendo com... é o pior estado do Brasil em relação à segurança pública. É desnutrição, é desgraça. E o pessoal não troca o PT de jeito nenhum lá na Bahia, cara. Desculpa, eu não consigo sentir empatia com esse povo, cara. Me desculpa. Desculpa se você é baiano e você não vota no PT, cara. Mas eu não consigo sentir empatia em relação a isso, tá? Então nós temos aqui vírus comedor de anos mata 30% dos casos. Vírus comedor de quê? Vem aqui pro sul, delicinha. Vem aqui pro sul. Imagens de Daniel Alves tem mansão de 27 milhões para cumprir a liberdade provisória. Pra quem não sabe, Daniel Alves foi acusado, foi indiciado, foi julgado como culpado de ter feito uma penetração não solicitada. E cara, eu vi a galera do Twitter... eu vi a galera do Twitter... Maluca! Meu Deus! Hashtag estuprador! Marcaram ele, marcaram o Robinho. Ah, hashtag estuprador! Coitado! Não, os caras tem que... os caras tem que queimar no fogo do inferno. Filho da puta! Filho da puta! Deu... te falar um negócio aqui, filho da puta! Nós temos literalmente um jogador de futebol no Brasil que matou a esposa, picou a esposa, deu para os cachorros comerem a esposa e concretou os restos mortais da mulher. O cara foi julgado, condenado, puxou a cadeia e quando ele saiu da cadeia tinha fila de times de futebol para contratar o cara. Aí tu acha que um estuprozinho desses vai contar alguma coisa na carreira dos caras, irmão? Eu não quero desmerecer o crime, que eu acho isso um dos crimes absurdos. Mas o brasileiro é uma pica, irmão! Filho da puta matou e picou a... picou a ex-esposa e deu para os cachorros comerem e o que sobrou o cara concretou. E tinha fila de times de futebol esperando o cara sair da cadeia para contratar o cara, velho! Tu acha que uma penetraçãozinha não solicitada vai influenciar na carreira de alguém? No pior cenário, esse cara aqui ainda depois vira senador, velho! No pior cenário, no cenário mais maluco do mundo! Que dê tudo errado na vida desse cara, no pior cenário, ele vem para o Brasil e vira senador ainda, cara! Então não veio de hipocrisia para o meu lado aqui, não! Márcio Potman é recebido pelo presidente Lula em audiência sobre propostas para um novo IBGE! Olha que maravilhoso, um novo IBGE! Aí tu escuta um novo IBGE e você pensa, caraca, eu sou a favor de melhorar as coisas, não é mesmo? Aí a gente vai colocar lá o quê? Colocar um socialista no IBGE e aí o que acontece? Quantos pobres tem no Brasil? É só não contar, se não contar os pobres eles somem, não é mesmo? Potman diz que modo de divulgação de dados do IBGE ficou para trás e cita estatísticas chinesas! É, meus queridos! Esse é o novo IBGE que vai chegar, entendeu? O novo IBGE vai chegar aí, o novo IBGE tá chegando, galerinha! Quantos pobres tem? Não tem, né, pobre! Como é que tá o desemprego? Não tem desemprego! Como é que tá tudo maravilhoso! Não é a Rede Globo que tá falando que tá tudo bem? Tá tudo bem! Então tá tudo bem, tua família tá passando fome, tua família tá desempregada, tá tudo fudido? Não tem problema, é que nem a minha família lá, quando o Collor roubou o dinheiro de todo mundo Nós não fomos afetados diretamente porque nós não tínhamos dinheiro no banco Nós não tínhamos dinheiro pra um caralho, né, irmão? Nem esgoto encarnado nós tínhamos em casa, entendeu? Mas aí meu pai é desempregado, mãe é desempregada, tá todo mundo desempregado Mas a Rede Globo tava lá, o Cid Moreira chegava no Jornal Nacional e falava assim Galera, tá tudo certinho, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, fica tranquilo, sei que o bagulho tá tranquilo E eu olhava pros meus pais e pra minha mãe e pensava assim Ih, tá ligado? Essa família não tá certa não E meu pai e minha mãe são bando de fracassado, né? Pô, tá aí os caras da Rede Globo tão falando que tá tudo legal Então você acha que essa manipulação vem de quando? Você acha que essa manipulação começou agora? Há décadas, há décadas a gente vem sendo manipulado pela grande mídia, né? Mas vamos lá, vamos lá! Ó, juntei um milhão de reais em ações, parabéns, você conseguiu um apartamento de três quartos Num bairro mais ou menos, dependendo da cidade, um apartamento de dois quartos E dependendo do bairro, um quarto, uma sala Na kitnet, né? E é isso que tá Muita dessa galera, eu tava conversando com o Matsu, que é membro aqui do canal Lá no Discord, e ele falou que ele tá numa bolha maluca Ele é jovem, ele tem vinte e pouquinhos anos, né? Tá nos seus early twenties, né? Vinte e dois, vinte e três anos, uma coisa assim E ele falou, cara, ele tá numa bolha maluca Que todo mundo que trabalha com ele, que todo mundo que é jovem igual a ele Só fala em investir Não, porque eu tô investindo, porque eu tô investindo Fundos imobiliários, fundos daquela lá, ações, não sei o quê E ele falou, cara, tá todo mundo perdendo dinheiro Tá todo mundo literalmente perdendo dinheiro Porque não existe mais renda fixa Existe somente perda fixa, né? E perguntem mais sobre isso que eu faço no vídeo sobre isso Recado a Lula Se o governo taxar, os motocas vão parar Fizeram ali uma manifestação Onde os motoristas ali de APPs Uber, iFood, essa porra toda Tavam falando assim Não, que os motocas vão parar E eu não sei não Eu me lembro de um vídeo aí Eu me lembro de um videozinho aí Onde tava todos os motoqueirinhos lá Lula Os caras passando fazendo L Mostrei aqui na live, né? E agora tão vendo que vou ter que entregar 50% de tudo Que eles produzem pro governo E parece que a coisa pegou Não, não Me desculpem, galera Me desculpem Mas eu tô torcendo pro governo passar essa porra aqui Pra parar tudo Pra eles ver Pra eles ver como é bom ter uma CLT Pra eles ver como é bom realmente voltar a ser CLT, né? Wesley e Wesley Batista retornam ao conselho da JBS O Brasil voltou, meus queridos O Brasil voltou Lembra do Petrolão? Lembra? Lembra do mensal? Vocês não lembram de porra nenhuma dessas, né? Vocês não lembram de nada disso, né? Então nós temos os caras aí Onde tem... Cara, assim Eu até peguei o vídeo Eu até peguei o vídeo Tem o vídeo aqui, tá? Tem o vídeo onde... Deixa eu baixar o volume aqui Calma, né? Tem o vídeo... Eu queria até mostrar o vídeo Mas tem o vídeo do... Ó... O Wesley aí, ó... Aí, ó... Né? Falando, explicando como é que funcionava a propina pro Lula Quanto ia pro PT Quanto ia pro partido Como é que funcionava Mas, cara Eu não vou fazer um vídeo cansativo Eu não vou fazer um vídeo cansativo aqui Tamo tudo tranquilo O Brasil voltou, galera A corrupção voltou A roubadeira voltou Os desvios voltaram Tudo voltou Tá tudo lindo Tá tudo maravilhoso A grande mídia tá recebendo dinheiro Foi 15 bilhão pra artista Os artistas tão cantando Imagine all the people Nossa, tá tudo lindo Tá tudo maravilhoso Os Yanomami Tá todo mundo feliz Tá todo mundo voando num pônei Comendo nuvens feitas de algodão doce Enquanto você aí Tá desempregado Desempregado e falido Andava pela rua Largado e fudido Né? Você tá que nem o Rubão Rubão, não é mesmo? Grande abraço a todos vocês Vou indo nessa Valeu e tchau, tchau